É realmente fundamental a gente resgatar o hábito da conversa, da discussão de ideias. O livro de Sérgio Abrantes, sobre a era do imprevisto, e dizer especialmente que é a discussão dessa grande transição que nós estamos vivendo para o século XXI. A vantagem do livro, a beleza do livro, é que ele não vem com certezas, ele vem com dúvidas. Isso é a riqueza do livro, é essa diversidade para nos colocar em condições de pensar o futuro. Valeu a pena o Sempre um Papo, especialmente hoje, o lugar onde um livro como esse tem que ser apresentado.